Boa tarde a todos, certo? Então vamo que vamo Se cês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, hippie Se cês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, hippie Então se liga nessa fita, idiotice, porque malandragem é árduo, eu sou Leonardo Da Vinci Então você vai se arrepender de ter nascido, porque você é um moleque que tá pagando de louco Sabe por que vai se arrepender de ter nascido, até você vai ser favor da sua mãe fazer aborto Cê tem que pegar essa visão, é coisa que eu digo quando eu tô nessa canção Então se liga mano, que você é um mirage, vai perder de mim rimando e com cara de paisagem Seu idiota, eu não gosto da sua cima e acho que ninguém gosta Então você tem que prestar atenção na fita, se caiu de magrana e se quebrou, hoje eu te quebro na rima Pode pôr então, e aí mirage, vai deixar? 30 segundos de resposta para mirage, vamos que vamos DJ Mata ele, vai Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata Por isso mano, meu freestyle, eu logo já prevaleço, minha ideia tá quebrada Mas mesmo assim eu cresço, então vai vendo, porque tu é um otário Te deixo fragmentado, meu mano, com esse corpo fechado Cê tá ligado nas ideias mais além, é hip hop mano que contém Só que cê tá ligado que aqui cê não é bacana, arte fácil desde pivetinho Na aula de arte, desenhando montanhas, rima mais bacana E ao mesmo tempo mano, cê nem dorme nessa cama Porque cê tá ligado que eu trago a minha proposta, cê não vai dormir de noite Porque se eu tô ficando, a Charlie Brown, é isso Eu não entendi o que ele falou É, Milly Boys Cê entendeu? Mas tá bom, o Gil vai colocar a legenda Terminou, volta 30 segundos para NRG violentos Mata ele, vai Ninguém gosta da minha rima, beleza Só que em questão de batalha cê nunca será amigo Porque nós é poeta de rua Desde menorzinho fazendo arte até com lixo Cê tá ligado que o bagulho é mais além Pode falar que você não manda bem Porque eu sigo nesses tons Falam que não gostam da minha rima, não ligo pra opiniões Por isso que agora cê tá ligado que eu vou falar Pode falar merda, mas não vai me alterar Tô no equilíbrio Meu mano, cê só se encerra, me encontro no equilíbrio Quando eu... Aí vai morrer, faz barulho que isso aqui já era Tá fudido, parceiro Aí moleque, vou fazer jus ao que eu digo Porque você não entende nada do que eu disse Ele olhou pra minha cara, falou que eu sou corpo fechado E eu sou criativo como se fosse taíde Então presta atenção aqui nessa fita Porque você não manja, então a gente nebrulha Ele disse até na rima que eu não durmo na minha cama Eu sou bicho papão, eu moro embaixo da sua Pega a visão nessa fita, seu comédia Que pra ganhar de mim cê tem que ter estratégia Você não manja nada disso, se fudeu Pra ganhar de mim dobra o seu joelho e peça perdão pra Deus Porque você não entende nessa, parceiro Por isso que você tá ligado que não tem vez Eu falei pra dobrar o joelho e pedir perdão Vou fazer você se avergoar até do que cê não fez 45 minutos de freestyle para a Killet Finalizado Vocês ouviram? Vocês decidem pela ordem de rima Barulho para a MRG? Barulho para a Killet? Barulho